Olá meus amigos e amigas de Casa Branca Estou aqui hoje para falar com vocês sobre alguns assuntos importantes que estaremos enviando à Câmara Municipal na próxima semana São matérias importantes para o nosso município, importantes para a vida da nossa população e para o futuro da nossa cidade Vocês sabem que nesses primeiros quatro anos de administração nós conseguimos recuperar a infraestrutura do nosso município resolvemos problemas antigos e cruciais da nossa cidade como água, esgoto, lixo, infraestrutura, pavimentação e agora chegou a hora de darmos um salto de qualidade E nesse sentido estamos enviando ao Poder Legislativo na próxima sessão, na próxima terça-feira da semana que vem matérias importantes como o código de postura do município que precisa de uma readequação urgente já há algum tempo Estamos fazendo um trabalho muito intenso de fiscalização de terrenos também de ocupação indevida de calçadas também de barulhos, sons excessivos e tudo isso tem que ser regulamentado e disciplinado na nossa cidade Estamos mandando também uma lei de incentivos juntamente com a concessão de direito real de uso de terrenos dos distritos industriais 1, 2 e 3 em Casa Branca Enfim, estamos trabalhando para construir um arcabouço legal que venha permitir o crescimento e o progresso de nossa cidade Enviamos ainda a reforma administrativa tão necessária para o melhor ordenamento da relação de trabalho com o funcionalismo e nos próximos dias estaremos enviando também o plano diretor do município Enfim, são matérias importantes que estarão sendo encaminhadas ao Legislativo e é importante a população saber disso para que possa acompanhar o trâmite, o debate e fazer sugestões junto aos seus vereadores Nós queremos ainda lembrar a todos vocês da necessidade de mantermos os cuidados frente à pandemia da Covid-19 Nós queremos continuar usando máscara manter a higienização com álcool gel manter o distanciamento porque a pandemia ainda está aí as vacinas não são ainda em números suficientes para a vacinação de todas as pessoas Precisamos manter todos os cuidados para que possamos sair o mais rápido possível dessa situação de pandemia Um grande abraço a todos Obrigado pela atenção de vocês Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus